Olá, você vai ver nesta edição. TCE identifica fragilidades em unidades de saúde de Cáceres, Alta Floresta e Cuiabá. Representação externa envolvendo uma secretaria de Cuiabá é julgada procedente. Secretária do TCE, ministra, palestra para servidores da Juscemat. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso fez um levantamento em unidades públicas de saúde do Estado, em Cáceres, Alta Floresta e Cuiabá, e identificou fragilidades e propôs melhorias. Confira o resultado. Os levantamentos foram feitos nos hospitais regionais de Cáceres, Albert Sabin, em Alta Floresta, e no Centro Integrado de Assistência Psicossocial, Adalto Botelho, em Cuiabá, visando realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das unidades, identificando as principais inconformidades e fragilidades existentes nesses ambientes, e propor ações de melhorias. Em Alta Floresta e Cáceres, foram constatadas 14 inconformidades em cada uma das unidades de saúde, enquanto que em Cuiabá, foram identificadas 15 fragilidades, todas devidamente relacionadas em registros fotográficos constantes nos relatórios preliminares de auditoria. No voto, o relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, lembrou que o acesso à saúde é direito fundamental e deve ser prestado pelo Estado, inclusive como prevê a Constituição Federal. Ainda segundo o conselheiro relator, os planos de ação apresentados pelos responsáveis abordaram todas as inconformidades apontadas nos relatórios, e por isso, votou pelo conhecimento, homologação e monitoramento dos planos de ação. Diante dos fundamentos expistados no meu voto integral, especialmente que demonstra que o plano de ação apresentado pelos responsáveis abordou todas as inconformidades apontadas no relatório de levantamento, que as ações propostas são suficientes para corrigir as falhas inicialmente apontadas, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de conhecer o presente levantamento, homologar o plano de ação apresentado e determinar o monitoramento referido do plano constante no voto integral. O pleno do TCE julgou procedente uma representação externa após identificar irregularidade em pagamentos de obrigações fora da ordem cronológica. Veja os detalhes. Essa representação foi proposta pela pessoa jurídica Neosvaldo José da Silva, M.E., em desfavor da Prefeitura de Cuiabá, que na ocasião estava sob gestão de Mauro Mendes Ferreira, e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, de responsabilidade do então secretário José Rodrigues Rocha Júnior. O representante alegou dano financeiro irreparável e irreversível pelo não pagamento que lhe era devido pelos serviços prestados no exercício de 2010 para a Secretaria, no valor de aproximadamente R$ 55 mil. Alegou também que a Prefeitura publicou o Decreto Municipal nº 6026, de 2016, convocando as empresas com empenhos inscritos em restos a pagar, para que requeressem junto à Secretaria Municipal de Fazenda o direito de pagamento em até 30 dias. Foi caracterizado como irregularidade o pagamento de obrigações não respeitando a ordem cronológica de exigibilidade, em desacordo com a Lei nº 8.666, de 1993. Em defesa, o ex-prefeito Mauro Mendes Ferreira relatou que durante a gestão na Prefeitura delegou essas competências aos secretários municipais e que a fiscalização, controle e irregularidades apontadas competem ao secretário da pasta. O ex-secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, José Rodrigues Rocha Júnior, manifestou-se voluntariamente e apresentou defesa, informando a quitação do débito questionado. Entendo, nos termos do voto proferido sob minha relatoria, na resolução de consulta 7 de 2018, que na ausência de legislação estadual específica, bem como na inexistência de uma lei nacional que disciplina os processos de controle externo, a pretensão punitiva nos processos de controle externo de competência do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no artigo 205 do Código Civil, a saber, 10 anos. Rejeito também é preliminar. Guida quanto à subjetividade da LIDE, levantada sob o fundamento de que o objeto da denúncia refere-se à inadimplência do município de Cuiabá no cumprimento de suas obrigações contratuais. Embora o motivo da representação tenha sido a reclamação relacionada aos débitos pendentes de serviços realizados pelo representante, a minuciosa auditoria revelou pagamentos realizados em desrespeito à ordem cronológica. Pelo exposto, rejeito os preliminares referentes à prescrição para apuração da irregularidade, bem como a da subjetividade da LIDE e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva. Com isso, o relator votou por julgar procedente a representação em decorrência da caracterização da irregularidade e determinar a atual gestão da Prefeitura de Cuiabá e da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano que se abstenha de realizar pagamentos de obrigações fora da ordem cronológica de exigibilidade. Instituições na era digital. Esse foi o tema da palestra ministrada pelo Tribunal de Contas aos servidores da Junta Comercial de Mato Grosso. Acompanhe na reportagem. A palestra foi ministrada pela Secretária de Articulação Institucional do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Cacira Vuolo, que passou aos servidores da Jucemate, a Junta Comercial de Mato Grosso, a importância da inovação nos órgãos públicos. O pedido da palestra surgiu pelo fato das mudanças que a Jucemate está passando para desburocratizar o sistema e o fato do Tribunal de Contas ser exemplo em inovação foi passada a importância dessas mudanças no serviço público. A Junta Comercial é uma autarquia muito, assim, com papel, carimbo, né? E de repente você não tem mais nenhum papel, né? Nenhum carimbo, não precisa mais de carimbo, de assinatura. Então isso causa, sim, uma certa preocupação nos servidores, né? Que são todos, grande parte, concursados ou comissionados que são responsáveis pela entrega ao cidadão. E que o serviço da Junta tem fé pública. Então é muito importante o trabalho, né? Então o conhecimento dessa era digital que a Junta não é a Junta de Mato Grosso que é pioneira, né? Já tem outros estados fazendo. O próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso totalmente digital. Este ano o Tribunal de Contas inovou com a reestruturação da área técnica. Além dos programas como o PDI, Consciência Cidadã e Gestão Eficaz, que promovem conteúdos inovadores, visando resultados positivos na administração pública. Nós estamos sempre buscando ser excelência e não hesitamos em mudar tantas vezes como forem necessárias para que nós possamos não só provar contas, mas dar o exemplo de ter qualidade naquilo que nós fazemos. Nós estamos juntas adaptando, adquirindo conhecimentos, tendo essa visão de que toda mudança tem um lado bom. E é verdade, estamos gastando energia, tempo, trabalho, nosso talento para criarmos um novo. Para criarmos algo que traga um benefício não só para o Tribunal, um benefício coletivo. Além do conteúdo apresentado que destacou a importância da mudança no ambiente de trabalho, dedicação do servidor, a busca pelo conhecimento e como tudo isso resulta na excelência da administração, a palestra contou com dinâmicas, em que todos expressaram ideias. O resultado foi satisfatório na opinião de quem participou. Pôde trazer para nós servidores uma visão de mudança e melhoria, onde as expectativas não sejam maiores que os problemas e que isso possa ser traduzido em uma melhoria no serviço público para o nosso Estado. No próximo domingo, dia 9 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional contra a Corrupção. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, como órgão fiscalizador, não poderia deixar a data passar em branco. Como instituição, já atua na orientação e combate à corrupção. Uma das últimas ferramentas lançadas foi o Sistema Radar. Você, já conhece? Conheça o Sistema Radar de Controle Público, a poderosa ferramenta que vai ampliar a fiscalização e dar mais transparência sobre o que se compra, quem vende e os valores pagos nas compras públicas. Com o Radar, será possível analisar e comparar preços, verificar o valor médio pago nas últimas aquisições, acompanhar a prestação de contas das licitações e avaliar os valores investidos. Além disso, os gestores terão um banco de preços de referência para licitar as próximas compras. É a tecnologia na prevenção e combate à corrupção. Acesse tce.mt.gov.br e saiba mais. Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, um excelente final de semana e até mais. TCE Mato Grosso.